Quisera viver a vida sempre contigo Mas é impossível o meu desejo Teus olhos estão dizendo Querido, o que vais me deixar? Dizendo que os teus lábios Outros lábios irão beijar Já estou pressentindo a dor da separação Eu estou pressentindo a minha desilusão Se isto acontecer, sei que morrerei de dor Porque não suporto a vida, querido Sem o teu amor Quisera viver a vida sempre contigo Mas é impossível o meu desejo Teus olhos estão dizendo Querido, querido, o que vais me deixar? Dizendo que os teus lábios Outros lábios irão beijar Lá, 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 lá... 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 Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá...